Música Olá pessoal, fim de treino aqui no Atlético nessa tarde de quinta-feira, dia 3 de maio. Hoje em campo, apenas os reservas e quem pouco atuou no jogo de ontem contra a Chapecoense. Hoje o aquecimento começou com o tradicional bobinho, que os jogadores gostam muito e observados aí de perto por Éder Aleixo. No segundo momento, Thiago Larga dividiu o grupo em três e aí fez um treinamento de muita intensidade. Toques rápidos, passagem de bola e a batida em busca do gol. Muita movimentação e muita cobrança do treinador, que depois parou o treino, reuniu todos no meio de campo, conversou bastante com cada jogador e aí sim comandou um coletivo. E aí vimos um time de amarelo formado com Clayton, Emerson lateral que veio da Ponte Preta, Bremer, Maidana, Lucas Cândido improvisado na lateral esquerda, Iago, Elias, Casares, Galdezani e na frente Eric e Alejandro. Muita cobrança aí de Thiago Larga, cobrando principalmente posicionamento dos jogadores, mais proximidade e toque de bola. Conversou por um tempo com Emerson, buscando orientá-lo no seu posicionamento e também com Galdezani, aí tentando aprimorar o posicionamento do volante aí no meio de campo. E hoje após o treino, o zagueiro Juninho, que veio do Palmeiras, começou no Curitiba, foi apresentado e o Atlético volta a treinar amanhã aqui na Cidade do Galo, se preparando para o jogo de sábado contra o São Paulo. Aí sim amanhã, Thiago Larga deve definir aí o time que entra em campo no sábado à noite contra o São Paulo. É isso aí pessoal, mais informações na minha página, comentarista Breno Galante no Twitter, arroba Breno Galante. E temos um encontro marcado amanhã, uma hora da tarde na TV Horizonte, canal 22 Anete, 30 HD da TV aberta, no Bate-Papo Esportivo. Um grande abraço a todos!